Olá, sejam bem-vindos! Hoje eu trouxe para vocês essa receita passo a passo desse estojo de cachorrinho salsichinha. Então vamos lá para a receita? Para começar o cachorro salsicha, eu vou usar essa linha marrom aqui. Eu ia fazer com a preta, mas o preto não vai dar para ver direito no vídeo, né? Porque é ruim para ver os pontos. Então eu vou fazer o meu cachorrinho com esse marrom. Vocês fazem da cor que vocês quiserem, o cachorrinho de vocês, tá? E eu vou usar esse zíper também, que vai combinar aqui, ó. Esse zíper tem daqui dessa pontinha até essa ponta aqui, 22 centímetros. E aqui do zíper, essa parte aqui, que o zíper fica, tem 18 centímetros. Então agora nós vamos iniciar o corpinho do cachorrinho. Então vou pegar aqui minha linha. Vou fazer seis pontos baixos dentro do anel mágico. Como que faz o anel mágico? Eu enrolo aqui no dedo, indicador. Coloco minha agulha aqui. Laço aqui, puxo para frente. Dou uma laçada e passo por dentro do pontinho aqui. Então agora ficou um anel, ó. Formato de um anelzinho. Aqui dentro desse anel eu vou colocar os seis pontos baixos. Então eu vou lá para trás, laço, puxo para frente, faço um ponto baixo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Então tenho seis pontos baixos dentro do anel. Aí eu vou pegar essa linha aqui, ó, esse pedacinho. E vou fechar o meu anel. Então eu puxo ele e fecho o anelzinho. Aí aqui já estão os seis pontos aqui nesse pedacinho. Agora eu vou pegar o meu marcador, que o meu marcador é um clips. Vou colocar aqui no último ponto. Agora eu vou continuar a receita. Carreira dois. Seis aumentos. Então como que é o aumento? São dois pontos baixos dentro de um ponto. Então no meu primeiro ponto aqui, eu vou colocar dois pontos baixos. Então um ponto baixo, dois. Então já tem um aumento, agora o segundo aumento no próximo ponto. Terceiro aumento, agora no próximo ponto. Quarto aumento. Quinto aumento. Essa partezinha aqui eu posso pôr pra trás, depois eu corto. E o sexto aumento, que é aqui na minha marcação. Junto com o clips aqui, vai ter o sexto aumento. O sexto e último aumento. Então eu fiquei no total, doze pontos baixos. Daqui onde eu iniciei, até aqui no finalzinho. Tem doze pontos baixos. Agora a próxima carreira. Carreira três. Eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Que vão dar depois, no finalzinho ali, dezoito pontos baixos. Então no próximo ponto, faço um ponto baixo. E um aumento no próximo ponto. Um ponto baixo no próximo ponto. Um aumento, dois pontos baixos e um ponto só. E continua assim, de um ponto baixo e um aumento, até chegar aqui na marcaçãozinha. Então, um ponto baixo. Um aumento. Um ponto baixo. Um aumento. Um ponto baixo. Um aumento. Um aumento. Um aumento. E um ponto baixo. E um aumento, cheguei aqui na marcação. Então, agora tem que contar pra ver se tem os dezoito pontos baixos mesmo, ó. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito. Então, tá certinho. Então, tá certinho. Agora, eu mudo minha marcação aqui pra cima. E agora, eu vou continuar. Quarta carreira. Eu vou fazer dois pontos baixos e um aumento. Um aumento, que vão dar 24 pontos baixos no total. Então, faço dois pontos baixos, um ponto baixo no próximo ponto. Próximo ponto, dois pontos, outro ponto baixo, que dá dois. E o aumento no próximo. Então, um ponto baixo, dois, e o aumento. Então, eu vou fazer dessa forma, dois pontos baixos e um aumento, até chegar aqui na marcaçãozinha. Então, eu vou fazer o meu aqui e volto com vocês já já. Então, terminei a carreira quatro, deu 24 pontos baixos até aqui na marcação. Agora, eu vou pra carreira cinco, que são três pontos baixos e um aumento. Então, um, dois, três, e o aumento. Então, eu vou seguindo assim até a marcação de novo. Três pontos baixos e um aumento. Dois, três, e o aumento. Então, eu vou seguir aqui até a minha marcação desse jeito. Então, eu cheguei aqui na marcação, deu 30 pontos baixos no total da carreira cinco. Que foram três pontos baixos e um aumento. Então, deu 30 pontos baixos. Agora, eu vou mudar minha marcação aqui pra cima de novo. Vou fazer a carreira seis. Seis, que são quatro pontos baixos e um aumento. Então, um... Dois... Três... Quatro... Um aumento. Então, eu vou fazendo dessa forma até a marcação de quatro pontos baixos e um aumento. E no total, tem que dar 36 pontos baixos. Finalizei a carreira seis de quatro pontos baixos e um aumento. E no total, deu 36 pontos baixos. Agora, eu vou pra sétima carreira, que são cinco pontos baixos e um aumento. Então, um... Dois... Três... Quatro... Cinco... E o aumento. Então, eu vou fazer cinco pontos baixos e um aumento até a marcação, que tem que dar 42 pontos baixos no total. Então, eu finalizei aqui a carreira sete de cinco pontos baixos e um aumento, que deu no total 42 pontos baixos. Então, agora, eu vou subir uma corrente, viro o trabalho e vou fazer 38 pontos baixos. A partir do segundo pontinho aqui. O primeiro eu não pego, deixo ele. Vou a partir do segundo aqui, ó. Fazer um ponto em cada ponto, fazendo 38 pontos baixos. Então, um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... 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 Onze... Doze... Doze... Treze... Quatorze... Quinze... Dezesseis... Dezesseis... Dezessete... Dezoito... Dezenove... Dezesse... 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 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, e 38. Então, se quiser tirar esse marcador daqui, pode tirar, porque agora nós não vamos usar esse marcador. Então, 38 pontos baixos. Essa parte que vai ficar aqui, ó, aberta, é onde vai ser colocado o zíper, depois do nosso estojo. Então, essa partezinha aqui que vai ficar aberta. Então, agora eu vou subir uma correntinha e vou virar meu trabalho novamente. E eu vou fazer voltando de novo a partir da segunda corrente, mais 38 pontos baixos. Então, vou trabalhar dessa forma, carreira inteira, pegando um ponto em cada ponto. Agora, nem precisa mais contar quantos pontos são, porque é até chegar aqui, ó, nesse último pontinho. Então, nem precisa mais contar os pontos. É só eu fazendo um ponto em cada ponto até chegar aqui. Então, eu vou fazer aqui o meu e já volto pra mostrar pra vocês. Então, voltei aqui pra mostrar, vou fazer aqui o último pontinho aqui, que tem definido. E vou fazer, inclusive, nesse outro ponto aqui, ó, bem do canto mesmo. Faço um ponto aqui bem no cantinho pra não ficar torto o final. Aí, ó, agora ele vai ficando retinho. Então, agora eu vou subir uma corrente de novo e viro o trabalho novamente. E vou trabalhar de novo essa parte aqui, fazendo um ponto baixo em cada ponto até aqui no final e pegando o último pontinho mesmo aqui, pra não ficar tortinho essa parte aqui que vai o zíper. Então, agora, a partir desse ponto aqui que nós estamos, nós vamos fazer agora 30 carreiras dessa forma aqui, indo e voltando, indo e voltando, 30 carreiras. Nós já fizemos duas carreiras, né, então, no total são 32 carreiras por enquanto. Então, eu vou fazer minhas outras 30 carreiras aqui e volto com vocês, que talvez vai precisar de mais carreiras ainda. Então, eu fiz as 30 carreiras, ó, daqui até aqui. Aí, eu coloquei o marcador e fiz mais algumas carreiras pra adiantar o vídeo, senão fica muito extenso o vídeo. Então, as 30 carreiras vieram até aqui o marcador e ainda precisou de mais carreiras pra dar o tamanho do meu zíper aqui. Então, aí, vocês também vão medir com o zíper de vocês, tá? Talvez vai usar menos carreiras ou mais carreiras. Então, aqui pro meu zíper deu certinho essas carreiras aqui. Então, no total, depois das 30 carreiras, eu fiz, ó, mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove. Mais dezenove carreiras. Então, no total são 49 carreiras, tá? Que eu fiz pro tamanho do meu zíper. Então, no total, porque aqui, onde fez o círculo, foi até a carreira oito. Então, vai ser da carreira oito até a carreira cinquenta e sete. Então, no total, dá cinquenta e sete carreiras. Vão fazer 38 pontos baixos, tá? Que vai fazendo aqui, volta, vai, volta, volta. Que dá cinquenta e sete carreiras. Agora, para finalizar aqui o corpinho, vou colocar minha agulha aqui de novo. Eu vou subir três correntes. Aqui, cheguei nesse final, né? Vou subir três correntes. Um, dois, três. Agora, eu vou pegar o outro lado aqui e vou unir no último ponto. No último ponto aqui. Coloco a minha linha aqui pra trás. E vou pegar o último ponto. Entro aqui, laço, puxo e faço um ponto baixo. Pronto, uni. E agora, eu vou trabalhar aqui nesse círculo, ó. Que nós vamos agora fechar aqui. Então, essa parte onde vai o zíper vai ficar assim mesmo. Que depois nós vamos colocar o zíper aqui. Então, agora, nós vamos trabalhar em círculo. Como eu subi as três correntes, eu tinha 38 pontos baixos, né? Agora, eu fiquei com 42, ó. 38. 39, 40, 41, 42. 42, 42 pontos baixos. Então, 42 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer cinco pontos baixos e uma diminuição. Então, essa vai ser a carreira 58. Com cinco pontos baixos e uma diminuição. Que vão dar 36 pontos baixos na hora que eu chegar aqui. Então, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos baixos. E agora, a diminuição. Eu vou pegar essa primeira alça aqui, ó. A alça daqui de trás. Pego essa e pego a alça do outro ponto também. Só uma alcinha, ó. Essas duas alcinhas. Laço. Puxo. E faço um ponto baixo. Então, eu fiz uma diminuição. Então, eu vou trabalhar dessa forma, de cinco pontos baixos e uma diminuição, até chegar aqui. Cheguei aqui na corrente. Agora, eu vou fazer a diminuição que deu aqui em cima da corrente também. Então, aqui eu tenho um ponto aqui, ó. Um ponto da correntinha. Eu pego só uma alça aqui da correntinha. E a outra alça do outro ponto. Aqui próximo. E faço a diminuição. Pronto. Cheguei aqui onde eu tinha começado. Então, agora eu posso colocar a marcação. Coloquei a marcação. Agora, eu vou para a carreira 59. Que vão ser quatro pontos baixos, uma diminuição. Que na hora que eu chegar aqui na marcação, tem que dar 30 pontos baixos. Um, dois, três, quatro. E uma diminuição. E uma diminuição. Então, eu vou fazer dessa forma até a marcação, de quatro pontos baixos e uma diminuição. Essa parte aqui é mais chatinha de fazer, porque vai ficando ruim, né? Para colocar a mão e tudo. E aqui, ó. Então, como eu finalizei aqui, então, ele tá indo ao contrário. Então, ele, como se essa parte aqui de dentro, daqui, ó, vai ficar pra fora. Aí, não tem problema. Porque aí, depois, é só escolher o lado que vai colocar a cabeça, que não tem problema, não. Fica bonitinho do mesmo jeito. Então, eu vou terminar aqui meus quatro pontos baixos e uma diminuição. Agora, a carreira 60, que são três pontos baixos e uma diminuição. Dando no total, até aqui na marcação, 24 pontos baixos. Então, três pontos baixos. Um. Dois. Três. E uma diminuição. Então, eu vou trabalhando desse jeito até a minha marcação ali. Agora, aqui, começa a ficar mais dificilzinho um pouco de pegar os pontos. Porque eu não tenho como colocar a mão ali. Mas vai dar certo no final. Então, eu vou terminar o meu aqui e volto. Agora, na carreira 61, vou fazer dois pontos baixos e uma diminuição. Dando no total, 18 pontos baixos. Até chegar aqui. Então, um. Dois. E uma diminuição. Vou fazendo dessa forma até ali, chegar onde eu comecei. Agora, carreira 62, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição em toda a volta. Até chegar aqui onde eu comecei. Um ponto baixo. E uma diminuição. Deu no total, 12 pontos baixos até aqui. Agora, eu vou fazer carreira 63, diminuição em toda a volta. Então, eu vou diminuir aqui. Toda a voltinha. Tem que ir com um jeitinho aqui, porque tá meio apertado aqui pra fazer o ponto. diminuindo. Tô diminuindo. Tô diminuindo. E aí e dá mais uma diminuição aqui e agora nessa parte ó que ficou só um buraquinho que aqui já fica meio difícil para diminuir ó ficou só um buraquinho então eu fiz quatro diminuições naquele que sobrou então aqui eu posso cortar a linha deixa um pouquinho maior só para dar o remate ali e aí eu puxo aqui ó e agora nós vamos finalizar agora vou pegar agulha de tapeceiro agulha de tapeceiro é uma que dê para passar essa linha né que vocês estão usando nesse buraquinho aqui para poder arrematar e eu não lembro o número que era essa agulha aqui mas ela passando a linha a linha é porque dá para costurar com ela então aqui nesse buraquinho e nós vamos fazer o seguinte eu finalizei né agora eu vou pegar apenas ó a alcinha aqui que tá para cima ó e vou passar a linha o próximo ponto mais uma alcinha vou passando a linha assim o outro ponto aqui e mais um pontinho aqui ó com uma alcinha bem aparente eu passo também a agulha com a linha e tem mais um aqui que também dá ó e até chegar ali onde eu finalizei meus pontos mais uma alcinha e dá mais uma vez aqui ó e tem mais uma alça aqui ó que dá para pegar e mais uma aí aqui eu finalizo a última alcinha que dá para pegar com agulha agora eu vou fazer fazer assim ó vou puxar puxar puxou fechou ficou perfeito ninguém sabe onde começou e nem terminou e fechou agora eu vou passar a minha agulha aqui para o lado de dentro e aí e aí e aí ó ó como que ficou aqui fora ó e invisível onde eu finalizei e agora eu venho aqui eu pego qualquer alcinha aqui ó de algum ponto e e dom nozinho e pronto dei o nozinho puxo bem aqui para o nozinho não ficar grosso e aí passa por dentro aqui das linhas ó passei aqui por dentro e aí eu dou mais um nozinho para garantir que não vai desmanchar passo dentro de outra alcinha aqui e no mais um nozinho e finalizou essa parte agora eu entro aqui dentro dos pontinhos em outro lugar e pode cortar a linha e eu corto o meu excesso de linhas e só não corta a linha se for utilizar essa linha para costurar outra coisa aqui junto né e então essa parte aqui do corpinho tá pronto ó e agora e o zíper e pode costurar o zíper quem tiver máquina de costura fica super legal passar a costura colar aqui no zíper quem gosta de costurar a mão também pode ou então passar a cola eu vou utilizar a cola universal aquela cola de artesanato e vou colar o meu zíper aqui que ele segura bem então eu vou colar e já volto para mostrar como ficou com o zíper bom a minha cola universal acabou a cola de artesanato então eu vou usar a cola quente para colar o meu zíper aqui eu vou escolher o lado que fica mais tá mais bonitinho para ser o bumbum do cachorro onde vai ficar o rabinho então esse lado aqui vai ficar o rabinho então eu vou colocar o meu zíper aqui onde abre para o lado do bumbum aqui que vai ficar e o lado onde finaliza o zíper vai ficar onde vai ficar a cabecinha do cachorro então eu vou passar uma cola bem fininha para não ficar grosseiro né como eu vou usar cola quente para não ficar tão grosseiro vou passar uma cola fininha bem fininho aqui para colar passa assim e vai ajeitando então eu vou colar aqui o meu com calma e já mostro para vocês como que ficou com o zíper pronto terminei de colar o zíper não esqueçam de deixar um espaço aqui ó entre o fechamento do zíper e o crochê para não ficar pegando na hora que abrir e fechar o zíper ele tem que escorregar sem pegar colei colei aqui também pelo lado avesso ó colei essa parte aqui também e a outra parte ali do começo também colei e pronto então ele fica assim ó e agora vamos começar a fazer a cabeça do cachorrinho e quem for utilizar o focinho não vai começar com a linha preta vai começar com a linha marrom como eu vou fazer essa receita para quem não tem o focinho né não precisa nem gastar dinheiro comprando o focinho então pode fazer com a linha preta iniciar com a linha preta que a linha preta já vai servir como se fosse o focinho do cachorro então para quem tem o focinho então vai fazer com a linha marrom o começo e quem não tem o focinho inicia com a linha preta igual como eu vou fazer agora eu vou fazer com a minha linha preta então vai fazer seis pontos baixos dentro do anel mágico a primeira carreira eu vou colocar seis pontos aqui dentro do anel um um dois três quatro cinco seis posso fechar o anel e pronto fechei agora eu vou pegar o marcador e vou marcar aqui a minha última no último ponto e agora vai fazer seis aumentos a segunda carreira e então vai colocar dois pontos dentro de um ponto e então tem que dar 12 pontos baixos hora que eu chegar aqui na marcação com a linha preta é difícil de enxergar e ainda filmando fica mais difícil ainda então um dois e agora no segundo ponto mais um aumento e eu vou fazer o aumento até chegar na marcação ali e aproveito já vou arrematando junto essa linha aqui ó do início o aumento e o último aumento agora aqui na minha marcação no marcador bom então deu 12 pontos baixos até aqui e agora a segunda carreira eu vou fazer um ponto baixo um aumento e tem que dar 18 pontos baixos hora que eu chegar aqui no marcador bom então um ponto baixo e um aumento bom então vou fazer isso até chegar no marcador dando 18 pontos baixos aqui finalizei a carreira 3 agora eu vou fazer isso até chegar no marcador dando 18 pontos baixos aqui agora eu vou mudar meu marcador para cá e o último pontinho aqui agora eu vou fazer a carreira 4 e 5 com 18 pontos baixos então agora vai ser um ponto baixo em cada ponto vou fazer a carreira 4 e 5 então essa carreira 4 e com 18 pontos baixos então um ponto baixo em cada ponto e a carreira 5 também vou fazer da mesma forma um ponto baixo em cada ponto então os dois tem que chegar até a marcação aqui e fiz a carreira 4 e 5 já com 18 pontos baixos posso tirar minha marcação e agora vou mudar a cor da linha terminei o focinho agora eu vou colocar aqui a linha marrom então eu corto aqui minha linha puxo aqui para frente deixa eu cortar o excesso dessa outra para não atrapalhar aí a visão aí no vídeo e agora eu vou pegar o próximo ponto aqui vou pôr minha agulha saindo para o lado da frente aqui ó saio aqui para frente laço aqui ó puxo para trás e agora eu venho aqui no ponto aqui ó de novo no próximo ponto laço ela e puxo aqui para frente e pronto e a linha preta já tá aqui com os pontinhos certinho e agora eu vou pegar a linha marrom aqui ó e aqui onde eu puxei a linha para frente eu vou pegar aqui agora vou colocar minha agulha aqui ó e vou laçar a linha marrom aqui ó eu laço a linha marrom puxei aqui para frente do outra laçada ali ó e agora essas duas linhas a marrom e a preta eu vou arrematar junto conforme eu vou fazendo os pontos então agora carreira 6 e 7 eu vou fazer 18 pontos baixos então vou trabalhar com um ponto baixo em cada ponto de novo só que agora é com a linha marrom então próximo ponto eu já faço o próximo ponto aqui ó faço um ponto baixo e vou arrematando as duas linhas juntos ó um ponto baixo e agora eu vou continuar um ponto baixo em cada ponto e agora eu posso jogar para dentro essas duas linhas e continuar normal e eu vou fazer um ponto baixo e eu vou fazer um ponto baixo e eu vou fazer um ponto baixo cada ponto até chegar aqui ó encontrar onde o coisa eu vou fazer isso e a hora que eu chegar aqui eu volto para mostrar como que finaliza aqui pronto cheguei aqui nessa parte e agora aqui ó e agora aqui ó eu vou no ponto aqui em cima não coloco aqui não vou no ponto aqui em cima faço meu ponto baixo normal e pronto Deus 18 pontos baixos agora eu posso marcar aqui e fazer a carreira 7 agora um ponto baixo em cada ponto 18 pontos baixos e até chegar lá na marcação novamente e terminado a carreira 7 agora vamos para a carreira 8 então eu vou fazer na carreira 8 7 pontos baixos e então 1 1 2 3 1 1 ponto baixo cada ponto tá então são 7 pontos baixos aqui eu fiz 3 4 5 6 7 pontos 6 pontos baixos e agora eu vou fazer um aumento no próximo ponto e o momento agora próximo ponto vou fazer um ponto baixo cada ponto de novo vou fazer nove pontos baixos agora então 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 pontos baixos e agora um aumento no próximo ponto 5 6 7 7 7 8 8 8 8 9 8 9 9 10 9 10 10 7 pontos baixos 1 ponto cada ponto 1 10 10 10 10 14 15 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 16 18 Próximo ponto, dois pontos baixos de novo, um, dois, e o aumento. Não tem problema que vai passar a marcação, ó. De novo, dois pontos baixos. E o aumento. Então, ficou no total 25 pontos baixos. Passo a marcação aqui pra cima. Agora, vamos fazer a carreira 10, que são 10 pontos baixos, um ponto baixo em cada ponto. Então, um ponto baixo, dois, três, quatro. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, vai fazer um aumento no próximo ponto. No próximo ponto, três pontos baixos. Um ponto baixo em cada ponto. Então, um ponto baixo no próximo ponto. No próximo ponto, o segundo ponto baixo. E três pontos baixos no próximo. Depois, um próximo ponto, um aumento. Próximo, três pontos baixos de novo. Um, dois, três, e um aumento. Mais um ponto aqui pra dar um aumento. Próximo ponto, de novo, três pontos baixos. Um, dois, três. No próximo ponto, um aumento. Não tem problema que vai passar a marcação. Próximo pontinho aqui, depois da marcação, um aumento. Depois, três pontos baixos, um, dois, três. Pronto, carreira dez finalizada. Agora, eu passo pra cá minha marcação. Agora, carreira onze. Então, eu vou começar com dez pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, sete. Oito. Nove. Dez. Agora, no próximo ponto, faço um aumento. Próximo ponto, quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro pontos baixos. E no próximo ponto, um aumento. Mais uma vez, quatro pontos baixos. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três. Vai passar a marcação de novo, mais uma vez, quatro pontos baixos. Um, dois, três. E um aumento. Tiro a marcação daqui e passo aqui pra onde eu terminei. Então, ó, essa parte que a gente fez o quatro pontos baixos, três pontos baixos, ó, ele fica maior que a parte aqui do focinho, né, pra não ficar tudo igualzinho, muito coisado, pra ficar tipo uma curvinha aqui do focinho pro olhinho dele. Então, agora vamos fazer a carreira 12. Então, da carreira 12 até a carreira 16, nós vamos fazer 36 pontos baixos. Então, é um ponto baixo em cada ponto. Então, aqui no total tem 36, ó. Então, da carreira 12 até a 16. Então, vou iniciar minha carreira 12 e vou fazer aqui os meus pontos até a carreira 16. Depois eu volto pra continuar a receita junto com vocês aqui. Pronto, finalizei a carreira 12 até a 16. Agora, nós vamos passar o marcador aqui pra cima. E vamos fazer a carreira 17, que vai ser quatro pontos baixos e uma diminuição. Então, ó, eu vou fazer um ponto baixo, dois, três, quatro e uma diminuição. Então, eu vou seguir nessa ordem de quatro pontos baixos e uma diminuição até chegar aqui na minha marcação. Então, eu vou fazer o meu com calma e já volto. Então, terminei a carreira 17. Agora, pode tirar a marcação e nós vamos colocar os olhinhos. Eu vou usar esse olhinho aqui número 7. Quem não tiver esses olhinhos aqui, pode bordar também o olho do cachorrinho aqui, tá? Então, não precisa ter esse olhinho aqui pra fazer ele. Pode ser bordado também. Então, nós vamos colocar os olhinhos entre as carreiras 11 e 12. Então, eu tô na minha carreira 17. Eu vou contar aqui pra baixo. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Então, vai ser entre essas duas carreiras aqui, os olhinhos do meu cachorro. Então, eu vou vir aqui, ó. Nessa parte que fica mais assim, é curvadinho, é onde eu vou colocar os olhos. Vai ficar pra cima, ó. A parte reta fica pra baixo e a parte curvadinha vai ser pra cima. Então, eu vou colocar meus olhinhos aqui na parte que vai ficar curvadinha. Então, carreira 11, 12, aqui. Vai ficar assim, deixa eu ver. É, isso aqui mesmo. Então, eu vou colocar um olhinho aqui. E o outro olhinho com seis pontos entre eles, ó. Minha curvinha, tá. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. O outro olhinho vai ser mais ou menos aqui. Ficou certinho, ó. Parte reta, curvinha. Tá certo? A hora que enche ele vai ficar assim. Tá, tá certinho. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou colocar esse mais pro ladinho aqui, ó. Pra dar o sexto. Mais um ponto aqui. Aí. Acho que agora ficou certo, ó. Tá retinho. Tá olhando pra frente a hora que solta assim, ó. Então, agora é só colocar a travinha de segurança. Então, a travinha, geralmente, ela é ruim pra colocar. Olha o que eu faço. Eu vou aqui com a pontinha da tesoura. Coloco aqui no buraquinho. Faço assim um pouquinho, ó. Passa de um lado pro outro pra ver se dá uma... Dá uma liberada aqui pra poder entrar. E aí é só colocar aqui. E foi. Ó. Ninguém tira mais essa trava aqui. Ninguém consegue tirar. Nem a criança. E o outro lado, a mesma coisa. Se a trava tiver muito fácil de tirar, tem que dar uma derretidinha no plástico ali. Pra não soltar a travinha. Porque senão a criança pode envolver o olhinho do cachorro. Ó. É difícil de entrar, então tá ótimo. Essa trava não sai. Pronto. Os olhinhos colocados. Agora vamos continuar a receita. Volto agora a minha marcação aqui. Voltei. Agora vamos fazer a carreira 18. Então, a carreira 18 é... Três pontos baixos e uma diminuição. Um. Dois. Três. E uma diminuição. Então, eu vou trabalhar dessa forma. Três pontos baixos e uma diminuição. Até chegar lá na marcação. Carreira 18 finalizado. Agora nós vamos com a carreira 19. Que são dois pontos baixos e uma diminuição. Então, eu vou trabalhar dessa forma. De dois pontos baixos e uma diminuição. Até chegar na marcação. De dois pontos baixos e um ponto baixos e um ponto baixos e um ponto baixos e uma diminuição em toda a voltinha. Até chegar lá na marcação. E a carreira 20. Agora pode tirar o marcador. Puxa assim, ó. Pra não perder aqui os pontos. E nós vamos colocar o enchimento. Então, vai pondo com cuidado. Se não conseguir, ó. Colocar com o dedo. Pega a pontinha da caneta assim, ó. E empurra. Mas o meu dedo é fininho, então ele passa aqui, ó. Tranquilo. Tem que pôr até lá no narizinho, lá no fundo. Eu vou usar agora a caneta aqui. Colocar lá no nariz, ó. Empurra lá pro narizinho. E vai ajeitando aqui entre os olhinhos também. Então, eu vou terminar de encher aqui e volto. Então, terminei de colocar o enchimento. Agora não precisa colocar mais a marcação. Então, nós vamos fazer algumas diminuições. Pra depois vir com a agulha de tapeceiro e finalizar. Então, eu vou fazer uma diminuição. Uma. Duas diminuições. Duas. Três. Quatro. Cinco. Cinco diminuições, não. Então, agora aqui, nós vamos puxar esse fiozinho, que o meu tá todo saindo aqui. Puxar, agora eu corto um fio, um pouquinho maior, um pouco maior não, maior, porque nós vamos aproveitar esse fio aqui pra costurar a cabeça ali no estojo. Então, vou deixar um pouco maior aqui pra mim. Puxo tudo e pego a agulha de tapeceiro. Agora aqui, nós vamos pegando as alcinhas, ó. Ó, uma alcinha aqui, eu passo a agulha aqui dentro dessa alcinha e puxo. Na próxima, a mesma coisa. Vou passando dentro de todas as alcinhas. Aqui tem mais uma. E mais uma alça aqui. Agora eu pego e puxo pra fechar. É tipo um anel mágico invertido isso. Agora eu venho aqui pra dentro, aqui da bolinha. E saio com a agulha pra cá e puxo de novo, ó. E está perfeito o arremate, ó. Parece que foi um anel mágico que foi feito aqui. Agora aqui eu pego qualquer alcinha aqui, ó, onde saiu minha linha. E dou um nozinho pra garantir que não vai soltar. Puxo bem o nozinho, entro aqui dentro de novo do ponto com a agulha e saio em outro espaço. Puxo de novo, dou mais um nozinho em qualquer alcinha aqui próximo. Pronto. Pronto. Agora eu saio aqui pra baixo, que é onde nós vamos costurar ali, ó. Já deixo minha linha pronta aqui embaixo da cabeça. Pronto. E essa linha, deixo aqui que nós vamos utilizar ela para que for colocar no estojo. Então, a cabecinha está pronta. Então, agora vamos fazer as orelhas. Ó, o corpinho eu fiz com essa cor aqui de marrom. E agora as orelhas eu vou fazer com esse outro marrom. É pouca coisa de diferença, ó. Pra não ficar muito igual a mesma cor. Então, esse é um pouquinho mais escuro que esse daqui que eu fiz. Eu fiz o corpinho e a cabeça. Então, a orelha e as patinhas eu vou fazer com esse daqui agora. Então, vamos fazer seis pontos baixos dentro do anel mágico. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Pode fechar o anel. Puxa e fechou. Agora, eu vou pegar o marcador e vou colocar no último ponto aqui. Agora, eu vou fazer a segunda carreira que vai ser seis pontos baixos. Então, um ponto em cada ponto até a marcação, que dá seis. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis aqui na marcação. Agora dá uma ajeitadinha, ó, dá uma viradinha nele aqui pra baixo. Pronto. Aí ajeitou. Agora dá pra continuar. Agora, carreira três, vou fazer um ponto baixo e um aumento, que vão dar nove pontos baixos na hora que eu chegar aqui na minha marcação. Então, um ponto baixo. E um aumento. Um ponto baixo. E um aumento. Um ponto baixo. Um aumento. Pronto, nove pontos baixos no total. Agora eu mudo minha marcação aqui próximo do meu último ponto. Agora vamos fazer a carreira quatro, que são dois pontos baixos e um aumento. E no total vão dar doze pontos baixos. Então, um. Dois. E um aumento. Um, dois. E um aumento. Um, dois. E um aumento. Um, dois. Um, dois. Deu doze pontos baixos no total. Agora, carreira cinco, nós vamos fazer cinco pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos baixos. E agora, vou fazer dois aumentos. No próximo ponto, vou fazer um aumento. E no outro ponto, outro aumento. Agora, até a marcação, eu vou fazer cinco pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos baixos. No total, deram quatorze pontos baixos. Cinco pontos baixos. E agora, carreira seis. Vamos fazer a carreira seis com quatorze pontos baixos. Então, agora é um ponto baixo em cada ponto. Então, tem que ter quatorze pontos baixos. Phase continues. Um. Tchau. Tchau. E aí. Treze, quatorze. Agora, carreira sete. Vamos fazer seis pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E dois aumentos. Então, no primeiro ponto aqui, um aumento e no outro, outro aumento. Um aumento, segundo aumento. E agora, até a marcação, seis pontos baixos. Então, um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis pontos baixos. No total, deram dezesseis pontos baixos até aqui a marcação. Então, eu passo aqui meu marcador pra cá. E agora, da carreira oito até a carreira doze, vamos fazer dezesseis pontos baixos, que é um ponto baixo em cada ponto. Então, eu vou iniciar minha carreira oito, vou até a carreira doze fazendo isso. Terminei a carreira oito até a doze, com dezesseis pontos baixos. Agora, o próximo, nós vamos agora começar a finalizar a orelha. Então, vamos fazer quatro pontos baixos e uma diminuição. Um. Dois. Três. Quatro. E uma diminuição. Então, vai seguir dessa forma até a marcação. Finalizei a carreira treze. Ficaram doze pontos baixos no total. Então, agora, nós vamos fazer a carreira quatorze. Carreira quatorze é um ponto baixo e uma diminuição. Então, um ponto baixo e uma diminuição. Fazer isso até a marcação. Um ponto baixo e uma diminuição. E chegando aqui, deu nove pontos baixos no total. Agora, pode tirar a marcação e vai fazer a diminuição em toda a voltinha. Não precisa colocar enchimento, porque a orelha, né, ela tem que ficar murchinha. Senão, vai ficar estranho se colocar enchimento nela. Então, pode já, agora, finalizar. Sem enchimento fica mais complicado pra fazer diminuição aqui, ó. Tem que ir apertando, ó. Pronto, sobrou isso daqui. Agora, vamos pegar a agulha de tapeceiro. Deixa uma linha bem compridinha pra poder costurar a orelha no cachorrinho. Utilizar a mesma linha. Agora, puxa. E pega a agulha de tapeceiro. Agora, vai fazer da mesma forma o arrematezinho, ó. Passar dentro do... Da alcinha. Passando dentro de todos os alcinhas. Pronto. Deu, foram todas as alcinhas. Agora, só puxar. E finalizou. Agora, entro aqui dentro. Saio em algum lugarzinho aqui. E posso dar um nozinho pra garantir que não vai escapar. Dei um nozinho. Agora, é só experimentar no cachorrinho. Tanto pode costurar pra essa parte aqui que já tá, ou então ao contrário, assim. Aí, é só ver qual é a parte que fica mais bonitinha no cachorro. Seu lado pra cima ou pra baixo. Então, vai fazer outra orelha igualzinha essa daqui. A mesma receita, tá? Então, são duas orelhas com a mesma receita. Então, vou lá finalizar minha outra orelha e já volto. Então, agora vamos fazer as patinhas. Então, vai fazer quatro vezes essa receita aqui, porque são quatro patas, né? Então, vai começar com seis pontos baixos dentro do anel mágico. Então, um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis. Aí, fecha o anel. E coloca o marcador. Agora, a segunda carreira vai fazer seis aumentos. Então, são dois pontos dentro de um. Então, um aumento. Próximo ponto, segundo aumento. Próximo ponto, terceiro aumento. Próximo ponto, quarto aumento. Próximo ponto, quinto aumento. E o sexto aumento, aqui na marcação. Que no total, deram doze pontos baixos. Agora, a quarta carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Então, um ponto baixo... Então, um ponto baixo... E um aumento. Então, vai trabalhar dessa forma, de um ponto baixo e um aumento, até chegar na marcação. Tem que estar dezoito pontos baixos no total. Agora, cheguei aqui na marcação, com dezoito pontos baixos. Agora, eu passo a marcação aqui pra cima. A carreira quatro, nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento. Então, dois pontos baixos e um aumento. Então, vai fazer isso, até chegar lá na marcação. Que depois, no total, vão dar vinte e quatro pontos baixos. A hora que chegar aqui. Pronto, finalizei a carreira quatro, de dois pontos baixos e um aumento. Agora, vamos fazer a carreira cinco e seis. Com vinte e quatro pontos baixos. Então, é um ponto baixo em cada ponto. Então, vai ser a carreira cinco e a carreira seis. Então, iniciei aqui a carreira cinco e vou fazer até a seis desse jeito. Até chegar ali na marcação. Terminei a carreira cinco e seis, ó. Cinco e seis. Com vinte e quatro pontos baixos. Agora, a carreira sete vai ser de dois pontos baixos. Um ponto baixo, dois pontos baixos e uma diminuição. Então, vai fazer dessa forma, de dois pontos baixos e uma diminuição. Até chegar ali na marcação. Que vão dar dezoito pontos baixos no total. Um ponto baixo, um ponto baixo, um ponto baixo e uma diminuição. Terminei a carreira oito. Agora, vamos passar a marcação aqui pra cima. Agora, vamos fazer a carreira nove e carreira dez com doze pontos baixos. Então, vai um ponto baixo em cada ponto. Até chegar na marcação nessas duas carreiras. Então, vai fazer essas duas carreirinhas aqui com doze pontos baixos. Então, terminei a carreira nove e dez, ó. Nove e dez. Posso tirar já a marcação agora. Puxo aqui pra não perder o ponto. E coloco um pouquinho de enchimento. Só pro pezinho não ficar muxo. Pronto. Coloquei um pouco de enchimento. Agora, eu vou fazer assim, ó. Nós vamos agora arrematar. Coloco a agulha de novo. Hora que faz assim, essa partezinha aqui tem que ficar aqui no canto, ó. Esse ponto aqui. Então, agora eu vou entrar aqui nesse ponto, ó. E vou sair no outro ponto lá de lá. Laço, puxo pra frente e faço um ponto baixo. Vou fazer isso em todos, ó. Todos os pontos. Eu junto e faço. Até o último aqui. Pontinho. Pronto. Tá fechadinho, ó. Aqui. Agora eu puxo, corto a linha, deixo um pedacinho pra poder costurar no estojo. Deixo um pedacinho maior. E uma patinha já tá pronta. Então, já tenho aqui minhas quatro patas. Vamos fazer as quatro patinhas com a mesma receita, tá? Que eu acabei de fazer. Então, as quatro patinhas. Então, ela vai ser costurada aqui, ó. Aí vocês vão escolher se a parte do zíper vai ficar pra cima ou vai ficar pra baixo, tá? Aí é o jeito que vocês quiserem. Eu vou deixar o meu zíper pra cima. Que aí se, por acaso, a criança esquecer aberto, não tem como sair todos os lápis de dentro. E aí a patinha aqui é outra na frente desse jeito. Do outro lado, a mesma coisa. As patinhas. A cabecinha. Vai costurar as orelhinhas aqui em volta, né? Aqui, ó. Do ladinho da cabeça. Vai costurar aqui a orelha. E depois vai costurar a cabecinha aqui em cima. Não tem problema se pegar um pedaço do zíper aqui que não abre tudo o estojo mesmo. Dá pra colocar a caneta mesmo, pois é. Então, vai costurar aqui, ó. Na pontinha aqui. Costura a cabecinha. E as patinhas aqui, ó. Então, eu vou costurar e daqui a pouco mostro como que ficou. Pronto. Finalizei. Costurei tudo. Ó, as patinhas, costura também aqui pra ele ficar pra baixo, tá? Pra não ficar a patinha aberta assim. Eu acho que fica mais bonitinha a patinha assim, ó. Pra baixo. Retinha. A cabeça, ó. Costurei aqui, ó. Bem na pontinha. As orelhinhas. E ele fica assim. Deixa eu mostrar por cima. O rabinho eu não fiz, porque senão ia ficar esquisito. Até coloquei aqui pra ver como que ficava, não gostei. Então, nem fiz o rabinho, tá? Mas quem quiser fazer, é só fazer seis pontos baixos, fazer um coisinho assim e algumas carreirinhas. E eu achei que ia ficar muita coisa ali no estojo, no rabinho. Então, vou colocar pra vocês verem como fica o estojo, ó. Cabe bastante coisa. Ó, ele é bem grandão. Cabe muita coisa aqui, ó. Lápis de cor, caneta, borracha. Tudo que vocês quiserem colocar. Ó, cabe muita coisa. Olha ele cheinho como fica também, bonitinho. Cheinho de canetas, lápis de cor. Ó, de frente, ficou bonitinho. De lado, uma salsichinha. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva. E não esqueça de deixar o like. E até a próxima receita. Tchau, tchau. Fui.